Diário de Santa Faustina Meus irmãos e irmãs, hoje vamos meditar os parágrafos 923 e 924 do Diário da Divina Misericórdia. Assino de Santa Faustina, 7 de fevereiro de 1937 Hoje o Senhor me diz, estou exigindo de ti um sacrifício perfeito de ablação, o sacrifício da vontade. Nenhum outro sacrifício pode se comparar com ele. Sou eu mesmo que dirijo a tua vida e faço tudo de tal forma que sejas para mim contínuo sacrifício. Farás sempre a minha vontade e para completar esse sacrifício, te unirás a mim na cruz. Sei o que podes. Eu mesmo te darei muitas ordens diretamente, mas atrasarei e farei depender de outros a possibilidade de execução das mesmas. Mas o que as superiores não conseguirem, não o seguir, eu mesmo contemplarei diretamente, completarei diretamente em tua alma. E nos mais ocultos reconte de tua alma, haverá um perfeito holocausto. E não só por um momento, pois deve saber, minha filha, que esse sacrifício durará até a morte. Mas haverá tempo em que eu, o Senhor, satisfarei todos os teus desejos. Sinto por ti uma predileção, como por uma hóstia viva. Que nada te atemorize porque eu estou contigo. Hoje recebi um bilhete confidencial da superiora, dizendo que eu posso ficar junto dos moribundos. E, portanto, mudarei, mandarei, no meu lugar, a obediência aos agonizantes. E ela os fortalecerá. Essa é a vontade de Deus. E isso me basta. O que não compreendo agora, saberei mais tarde. Fazemos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.